Oi meus amores, tudo bem? Tô aqui de volta no meu canal Coisas de Zilu para gravar mais uma receitinha bem deliciosa para vocês, mas antes não se esqueça de entrar aqui, se inscreverem, acionar o sininho para receber notificações do próximo vídeo, dê o seu like, faça comentário por favor, é muito importante para pessoas de luta, eu vou fazer essa receitinha bem deliciosa, vocês não adivinham o que é, vamos começar? Vou falar para vocês o que é. Então, hoje eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer hoje gente? uma galinhada, uma galinhada bem típica Zilu, que não é aquela galinhada que você faz tudo misturado não, vou fazer o milho refogadinho, vou fazer, olha o que eu tenho aqui gente, olha que novidade, piqui, olha eu não gosto não, olha o tanto de piqui, piqui é mais que todos os ingredientes, vou fazer o molho do piqui, vou mostrar para vocês, vou fazer o frango que é o mais demorado, vou fazer esse frango, fritar ele, depois fazer molho dele, fazer o arroz, um copo de arroz separado, aí eu vou fazer todos os ingredientes, todos isso aqui, vou fazer cada um em uma panela, vou usar quatro panelas gente, quatro, e vou usar cada ingrediente em uma panela, vou estar fazendo isso aqui, depois eu misturo e faço a galinhada, vou fazendo aqui passo a passo, vocês vão ver como é a galinhada Zilu, não tem quantidade, não tem nada, quantidade é a gosto, como vocês queiram, tá, vamos começar nossa galinhada, nessa galinhada, vou usar óleo, arroz, vou usar alho, sal, eu já passei um pouquinho de alho aqui, alho fresco gente, ó, um pouquinho que eu vou colocar aqui nesse frango, vou temperar o frango agora, que vou levar para fritar, que é o mais demoradinho, então o que que eu vou fazer primeiro, o frango, o frango, vou refogar, a primeira coisa que eu vou refogar, é que o frango estiver quase fritando, eu refogo os outros, vou fazer aqui, vou temperar, com alho, só alho e sal, é o que eu vou temperar agora, primeiro momento, vou fazer, ó, temperadinho aqui, ó, aí eu vou levar agora ele na panela, para refogar ele, tá, como eu disse para vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é o frango, eu vou colocar aqui, um pouquinho de óleo, um pouquinho, não muito, né, vou colocar esse frango, e vou fritá-lo, já vou colocar aqui na panela, é um frango caipira pequenininho gente, aqui a gente encontra, que eu estou nos Estados Unidos, não é fácil fazer receita, essa receita é bem goleana, é o meu arroz com piqui, eu não vejo, estou ansiosa para comer, vocês não sabem que isso é delicioso, estou usando essa toquinha aqui para não cair cabelo na comida, estou bem basiquinha hoje, mas vamos lá, então aqui ó, vou colocar ele aqui, vou deixar ele, vou mostrar para vocês passo a passo, vou mostrar aqui, nessa panela, essa panela aqui eu vou fazer o piqui, aqui eu vou fazer o milho, aqui eu vou fazer o arrozinho, né gente, aqui eu vou fazer o milho, ó, já tem uma panela para cada coisa que eu vou fazer, fica muito bom, fica maravilhoso, então ó, eu coloquei o frango aqui com óleo, estou refogando ele, vou fazer esse frango ficar bem douradinho, aí eu faço o molho dele, mas eu vou refogando o frango, daqui a pouco eu vou estar fazendo essa panela aqui, o piqui, aqui eu vou estar fazendo o arrozinho, e aqui eu vou estar fazendo o meu milho, porque essa galinhada, a galinhada goiana é diferente, eu gosto de fazer todo, como os restaurantes fazem, mas fica muito saborosa, porque você faz todos os ingredientes separados, depois você mistura e faz a galinhada, vou mostrar aqui passo a passo para vocês, eu estou muito ansiosa para comer essa galinhada, porque eu sei que vai ficar, ó, deliciosa, então, vocês conhecem a mulher goiana, né, sempre apressada, faz tudo de uma vez, então o que eu vou fazer? Enquanto aqui o frango vai refogando, eu já vou refogar o piqui, vou pôr um pouquinho também de óleo, bem pouquinho, fiozinho de óleo, para ter a de sopa, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de alho, né, gente? Bastante alho, não faz mal para ninguém, eu adoro, eu vou colocar um pouquinho de alho aqui para refogar, essa frigideira aqui, ó, bem funda, ela tem tampa, isso que eu vou fazer o piqui aqui, vai ficar o piqui bem caldento, delicioso, que esse caldo do piqui e o caldo de frango, depois eu misturo tudo no arroz, vai me acompanhando aí que vocês vão ver como faz, afinal, como ficou a galinhada maravilhosa, eu vou fazer surpresa, né? Então vamos lá, agora eu vou colocar, já coloquei o alho, agora eu vou colocar o piqui, gente, você não sabe o que eu sou, porque esse fogão aqui, ele é elétrico, mas ele é igual, sabe o bicho preguiça? Lentamente ele vai acontecer, ó, né? Você não sabe a felicidade aqui da Goiana, né? Vou fazer o piqui, vou refogar esse piqui, depois eu ponho uma aguazinha que já está quente ali, ó, passa aquele molhinho, vocês vão ver, fica aí, agora eu vou colocar uma colherzinha mais ou menos de sal, ó, aqui no piqui, porque eu gosto de colocar sal, aos poucos, eu tenho medo de salgar a comida, eu odeio comida salgada, eu não gosto, acho que tudo tem que ser tempero, aquele tempero assim, no ponto, tanto o açúcar quanto o sal, tem que estar no ponto, porque nada salgado é legal e nada muito doce é legal, então eu vou colocando devagarinho, vocês vão ver, aguardem, vocês estão duvidando? Aguardem, acompanhem, vocês vão ver como vai ficar, como vai ficar essa galinhada da Zilu. Olha, eu refoguei o piqui e, ó, olha aí, ó, e a dona vai ver um pouquinho aí, né? Agora eu vou cobri-lo de água, eu deixava aqui, pequenininha, ó, vou colocar um tanto, aqui, ó, mais ou menos, quase cobrindo o meu piqui. Aí agora eu vou deixar ele cozinhar, engrossar esse caldo, vocês vêem aqui, porque é muito importante esse caldo aqui para a galinhada. Daqui a pouco eu provo o sabor de sal, né? Enquanto isso, vou tampar aqui, enquanto isso, vou olhar agora como que está o frango, que está aqui, ó, refogando, ó, ó, só para refogar ele aos pouquinhos, ele já vai cozinhando, já fica molinho, delícia, delícia. Aqui a comida sai rapidinho, enquanto o frango está aqui refogando, o piqui está cozinhando, eu vou fazer com milho. Eu vou colocar aqui de óleo, aqui, vocês podem usar óleo, margarina, pode usar azeite, que vocês gostam, usam. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de alho. Eu compro esse alho aqui, ó, delícia, bem picadinho, já vem a conserva dele, arrumadinho, que não fica com cheiro de alho para fazer, eu põe tudo, ó. Aqui meu alhozinho. Agora eu vou colocar o milho aqui, ó. Vou refogar o milho. Eu coloquei o milho, vou colocar aqui também, uma colherzinha de milho. Uma colherzinha de chá aqui, ó, de sal. Tudo assim, um pouquinho de sal, porque, ó, vai refogando o milho, ó. Eu coloco também, veja, estou derramando aqui. Eu coloco também um pouquinho de água, um pouquinho só, para o milho cozinhar. Eu gosto ele bem cozidinho. Ó, vou refogar bem devagarinho. Vai ficar boa, né, gaminhada, gente? Estou com água na boca, estou falando com vocês, com água na boca, porque eu tenho certeza que vai ficar muito bom, muito bom mesmo, ó. Olha isso. Olha como está isso aqui, ó. Olha como está o frango, não dá nem para ver direito, né, gente? Olha aqui, aqui. Olha o milho. Meu Deus, que delícia, hein? Olha, como o frango agora está estouradinho aqui, ó. Olha, gente, que delícia. Agora eu vou colocar esse tantinho aqui, ó, uma colhercinha de chá. Sopa, né? Não sei se é colher de sopa, de chá, de quilo, é de sobremesa. Vou colocar de açafrão, deixar fritar, é algo. Porque gaminhada sem açafrão não é gaminhada, né, gente? Então tem que ter o molho de açafrão. Aí eu deixo dourar aqui com açafrão. Ó. Deixa eu achar açafrão. O açafrão nunca se coloca na água. Coloca numa gordurinha para ele dar uma pitadinha, para ela ficar bofa. Ou coisa crua. Então ele já está amarelinho. Agora eu vou cobrir o frango com água. A água está quentinha já, ó. Agora eu vou deixar o frango cozinhar. Ele aqui vai cozinhar. Fazer aquele molho saboroso, que vocês sabem, né, como que é. Para colocar na galinhada. Olha, o milho já está refocado. Prontinho. Ali está o frango, ó. A água cozinhando no molho. Já estou fazendo o arroz, que não preciso falar, que arroz todo mundo sabe fazer. E aqui está meu piquinho, ó. Ih, dá a sobrinha. Olha o fumacinho, olha isso. As inú cozinhando. Olha o fumacinho. Mas é isso, né. Agora, vou esperar. Vou fazer aqui, ó. Vou colocar o franguinho. Deixar ele cozinhar mais. Ver se o arrozinho aqui está bom. Agora é aguardar, né. O milho já está aqui prontinho. Prontinho para misturar na galinhada. Gente, já cozinhei tudo o arroz. Então, vamos pôr o arroz aqui primeiro, ó. Ó, fiz o tanto que eu queria, certinho. Cada um faz a sua quantidade que queira, né. Eu fiz a minha. Você tem uma xícara. Olha, gente. Um copo de arroz deu tudo isso, ó. Olha, que delícia. Aí, eu vou colocar aqui, agora. Primeira coisa que eu vou colocar é o milho. Eu preciso misturar bem o milho aqui. É o milho. Achei mais misturadinho aqui, ó. Temperadinho, delicioso. O milho vai aqui. Misturar esse arroz. Essa é a minha galinhada, tá. Essa é a galinhada. Diferente daquilo que você cozinha tudo junto. Mas fica muito bom. Muito bom. Eu, pelo menos, adoro. Espero que as pessoas gostassem menos para poder sobrar mais pelo menos. Agora, eu vou misturar o frango, gente. Olha o molinho de frango, que delícia. Esse franguinho aqui é bem delicioso. Delicioso, bem gostoso. Vou colocar ele todo aqui. Vou deixar o caldo aqui para depois. Vou misturar. Aqui, ó. Amarelinho. Maravilhoso. Hum! E o cheiro? Vocês não podem ver o cheiro. Só fazendo, né? Fazendo, vocês vão ver o cheiro. Porque tá dos deuses. Nossa, gente. Tá bom demais. Tá cheiroso demais. Eu tenho certeza que tá bom demais. Não é que eu vou fazer, não. Mas, tenho certeza que vai estar aqui. Olha isso. Agora, eu vou colocar pique. Vou colocar os pique aqui. Por baixo. Vou misturar. Hum! Olha isso. Está montada a minha galinhada. Olha. Gostaram? Gente, agora eu vou esperar uma companhia para comer, né? Espero que vocês tenham gostado. Tenham aí a seita. Então, tá aí a galinhada do Azilu. Quem gosta de pique, coloca milho, pique e frango. Quem não gosta, gente, coloca só o frango, milho ou só o frango. Tanto faz. A galinhada, ela é a gosto. É de cada um, faz o seu gosto. Como eu sou uma goiana maluca por pique. Me trouxeram esse pique aqui. A vácuo. Imagina. Conserva a vácuo. Aí, eu aproveitei e fiz a minha galinhada. Não estou em Goiás, mas trouxe Goiás até mim. Né? E é isso. Agora, vamos lá. Vamos comer a nossa galinhada, né? Meus amores. Então, é isso. Olha. Fiz essa galinhada. Galinhada goiana. De um jeito diferente. Tudo separadinho. Fiz. Agora, está aqui. É só degustar, comer. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha da Azilu. Fiz com muito carinho. De todo o coração para vocês. Agora, eu vou comer, tá? E fica o meu beijo. O meu abraço para cada uma de vocês que está do lado de lá. Curtindo as minhas receitas. No meu canal. Coisas de Azilu. E um beijo. Um beijo grande. Até a próxima.